Dois times que gastam pra bola, rivalidade que só cresce nos últimos anos. Daqui a pouco a bola rola pra Liverpool e Manchester City. Quero ver! Vamos nessa parte de agora com imagens ao vivo do Anfield. Liverpool, boa noite! Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine com o amigo e craque comentarista Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Liverpool e Manchester City. Se todo mundo rendeu de pão. É pesança do Ederson! Escanteio o Alexander Arnott. Bate na área. O Liverpool vem com esse time pro jogo. Alexander Arnott é titular com o Robertson nas laterais. Salah começa com o Luiz Dias pelos lados do campo. E comandando o ataque, Darwin Nunes. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Akanji tá pronto pra jogar com o Rubem Dias no miolo da zaga. Foden vem pro jogo com Gundogan pelo meio. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Recebe, linda e fiada. Gol! Tá 1 a 0. O Mané foi gol pra Pipoca. Perdeu gol no comecinho. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E o Haaland, no mano a mano, preferiu não correr riscos. Chutou forte. E o goleirão não tinha o que fazer. Saída do Liverpool, que ficou atrás no placar, deve partir pra cima. Alexander Arnold. Desce com opção pro passe. Recupera, defesa esperta. O ataque tá morto. Luiz Dias. Robertson tem a posse. Vantagem. Vantagem. A bola cega. Falta marcada. A posição é perigosa. Dá pra bater direto pro gol. Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Defendeu o goleiro. A falta tinha de versão. Vem a batida do escanteio na área. Sabatada. Quase entra. Passou perto. Haaland. Alta que favorece o Liverpool. Vem pelo alto. O ataque pode ser bom. Providencial pra acabar com o perigo que desarme. Sávio. Foden. Desarma. Mata o ataque. Doku. Dalbote pra colocar a ordem na casa. Bola alçada pro Salah. Sobe a bandeira. Salah tá bem pedido. Boa interceptação. O ataque parecia bom. Sobozlai. Mohamed Salah. Salah sai da marcação. Pra trás ele cruza. Gol! E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro. Milani. O momento é do Liverpool. O EAF se informa. A bola volta a rolar. Dá um a um. espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. Ei, presentão. Escanteio de graça, hein, meu filho? O Bruno na área. Tira mal. Perigo continua. Esquanteio pro Manchester City. Tentando passar a frente no placar. Queria afastar, mas não deu. O City ganha campo. E já tem recuperação na posse de bola. Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Sávio. Segue conduzindo no ataque. Doku. O árbitro dá vantagem. Deixa o City prosseguir com a bola. Desarma o perigo na área de defesa. É falta e é falta dura, Elisageiro. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. Bom corte. A jogada era boa. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. Um dogã. E o Liverpool quase não deixou o Manchester City conseguir o bicampeonato da Premier League em 2019. Caio. Ficou um pontinho atrás, vilaninho. Mas a gente tem que falar uma coisa. O Liverpool só perdeu uma partida na Liga. Justamente contra o City. O setor defensivo dos Reds jogou muito. Foi um dos grandes responsáveis pela excelente campanha. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Dá pro Salah por elevação. Foden. Ele carrega com opção pro passe. Deram uma bobeada. Perdeu a bola no ataque. O árbitro sinaliza mais três minutos de bola rolando. Foden. Sávio. Chega. Só na bola. Bola pra fora. Arreveço. Darwin. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Haaland tomando conta. Pelo menos... Pelo menos... A bola volta a rolar no Enfio. Começa o segundo tempo. Luiz Dias. Robertson. Atenção. O ataque pode ser bom. A chance. Haaland com ela. O zagueiro tá vendido. E agora a Grealish. Que ele errou. É um desastre espetacular. Somos lá. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Haaland com ela. Pra fazer desempatar. Gol! De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa a frente no placar com esse gol. A marcação bobeou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E o Haaland, no mano a mano, preferiu não correr riscos. Chutou forte. E o goleirão não tinha o que fazer. De olho no placar. Dois a um. Bernardo Silva. Grealish. Recebe Haaland. Mandou pro alto. Tirou dali. E o goleirão não tinha o que fazer. Salah. Salah. Salah com espaço pra correr pela lateral, pela dentro do campo. Tem liberdade. Cara a cara. Chorce. Pra fora do gol. Mano a mano. Com jeito que não vai. Cheirou pé. Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força. É jeito. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Grealish. Haaland com ela. Não vale mais nada. Sobe a bandeira. Vinha com uma ótima oportunidade de gol. Estava impedido. Um pouquinho. Grealish. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. Barra no goleiro. Defesa. O City pode aproveitar. Robertson. Avança bem. Ganha campo. Manda para o gol. Bela defesa. Espalma para longe. Jogo parado. O Liverpool vai mexer. Cobrou. Manda na área. Defesa. Defesa. Defesa na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Alexander Arnaud bate na área. Chance desperdiçada. O City perde a bola. Agora. Para empatar. Gol. É do Liverpool. Liverpool. Placar empatado. Está tudo igual. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E daquela distância. A finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Muita vibração na área técnica e com justiça. Gol do empate que muda a cara do jogo. 2 a 2. Que jogo. A cálister. Chiesa. Bate. Bate dá para o gol. Defesa tranquila. Parecia bom chute de longe. Pega o goleiro. Grealish. Chega cortando. Vai tentar armar o contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Chote a bandeira. O impedimento bem marcador. Cartão amarelo. Deu a vantagem. Não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o... dê a vantagem. A peleimina que ointo. Mas rated para o chute ti. Dê a vantagem. E下面 a頭- ВсAmerican. É legal isso. Ele está deixando o jogo andar, mas sem abrir mão da disciplina. Placa levantada. Vem alteração no Manchester City. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Haaland com ela. Ergueu a bandeira. Empreendimento marcado. Passe por cima, por elevação. Está acabando o jogo. City vai dar, se acredita ainda na vitória. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Diogo Jota. Agora que o Liverpool recuperou a bola, a torcida se agita. Porque querem um ataque mortal. Dá tempo ainda de desempatar nesse final de jogo. Pelo alto. Passe para o ataque. Nas mãos do goleiro. Vai e descende. Tem apoio. Bateu. Vai fazer. Bateu na marcação. Ela sai. É escanteio. Jogo parado para a substituição no Liverpool. Cobrou na área. Arrepia. Atira dali. O Manchester City vem para o ataque. Quero a vitória no finalzinho do jogo. O árbitro confirma. Impedimento. Está acabando. 43, segundo tempo. Haaland. Federico Chiesa. Sobe a placa. Quatro minutos mais. Federico Chiesa. Carrega no ataque. Tem opção. Liso. Passou rápido. Só que não. Ele se recupera no lance. Faz o desarme. Pode ser a última chance de vencer. Olha só. Mais um ataque. Sobra campo. E ele dispara. Salva o goleiro no fim do jogo. Cara a cara. Garantiu o empate. Vilani. Que grande defesa. Ficou gigante no gol. A fita bateu.